Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de God of War E puta merda, essa armadura das Valkyrias tá muito louco, caramba Bom, estamos atrás de outra Valkyria, dessa vez a Valkyria Rota Rota, Rota, sei lá, enfim Aqui em Helheim Mas antes de enfrentá-la, já deixa o seu like pra dar aquela força e energia positiva E se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e vem comigo Esse vídeo é um oferecimento dos Jogateiros Na descrição você encontra o link pra acesso ao canal de todo mundo Então bora lá enfrentar mais uma Zica do Panta A gente pode libertar ela? Não podemos deixar ela assim, cara Não me apresse cabeça, vou atacar quando estivermos prontos Partiu! Essa não é uma Valkyria muito complicada, tá ligado? Mas ela dá um certo trabalhinho Principalmente quando ela faz isso, cara Dá um nervo Ela grita Valhalla, quando você vê ela já tá pisando sua cabeça Segredo de todas as Valkyrias, eu sempre costumo comentar nos vídeos Círculo Vermelho não defende Escape E essa daqui, por sinal, vocês viram aí? Mano, ela dá três voltas pra cima da sua cabeça em Círculo Vermelho Ó, isso aqui dá pra defender Círculo Vermelho, foi Esquivou de novo Esquivou de novo Essa daqui tem três lances de ataque, tá ligado? Ah, filha da mãe Ia gritar Valhalla Ó, Valhalla Desgraça Não tem defesa, cara Tem que correr muito rápido Defendeu Ó, voou uma Voou duas Voou três Aí você ataca Esse é o segredinho Dessa Valkyria, tá ligado? O restante é bem padrão, galera Ó, a particularidade dela mesmo é esses Três Ataques, né? De Círculo Vermelho Ó, ela veio Ela sempre fica repetindo isso, ó Sem segredo, né? Viram? Só faz isso, cara É muito fácil Mano, já era Nossa, taquei o ataque à toa Pronto Primeira vez que você bate na rota, né? Fala aí Liberdade Onde está sua rainha? Minha rainha? Ela fez isso com você Os mortos estão dominando o Midgard Não pode ser Eu também não queria acreditar, Milady Mas temos que achá-la Onde eu estou? Não sei ao certo, mas O Rockstall, a Valkyrie Se o Conselho das Oito for reunido Talvez ela atenda ao nosso chamado É, rapaz Vamos para Rockstall of Valkyrie Então, fica perto das estátuas dos remadores No caminho que pegamos até o cinzel de Itamor Essa sua rainha Ela é forte, não é? Mais forte que as outras Valkyrias que pegamos? Mais forte é pouco, bicho Então precisamos nos preparar É Pode apostar Bom, galera Pelo que vimos aí Essa foi a última Valkyria Né? Penúltima, na verdade, né? Porque depois dela agora Só falta a Sigrun Que é a rainha A Zika da Zika da Zika Ela é praticamente todas as Valkyrias em uma só Ela tem todos os golpes, né? Todas as investidas Em uma só Então O negócio vai ser feio E eu quero trazer isso em live Para a gente ver quantas horas A gente demora Para enfrentar esse capeta aí Beleza? Vocês estão comigo? Bora lá Então Sem erro Sem medo Sem carinho Sem massagem Né não? Fica ligado Que quando subir aí na notificação No seu smartphone Que o Calil Está online Vai ser Para pegar A Sigrun Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueça de avaliar E Se não é inscrito Seja muito bem-vindo Espia o canal Gostando Se inscreva Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Que o bicho vai pegar Mano do céu Vamos que vamos